E é hora de casarão da moda aqui no Feminíssima E semana passada eu vi que vocês apresentaram no Instagram A nova integrante do casarão que é a Isa A Isa está nos bastidores Nós estamos já criando assim um convencimento No momento certo de sair aqui conosco Mais uma rica de uma pessoa Que a gente já fica apaixonada de cara E que agora também faz parte desse time incrível que é o casarão O casarão da moda, é isso mesmo Vocês são como uma família, né, Angélica? Muito família, muito família mesmo A gente diz assim, entra como cliente, sai como amiga Não, e o que eu acho bacana, gente, é que lá no casarão Se vocês, quando vocês forem lá, porque tem que ir Não é se vocês forem, quando forem Não é, vocês vão ver que a vibe de todo mundo é a mesma E é muito bacana isso E a gente se sente em casa com você Um encontro de amigas Tá, tá, bacana isso? Isso mesmo Vou começar por ti, porque eu sempre gosto de começar por ela Ai, vamos mostrar esse macacão Olha aqui, olhem esse macacão Já me apaixonei por ele lá na calçada Ai, adorei Ele é um tule Eu adorei também Um tule, né, com listradinho Leve Leve Não, e sabe o que eu achei bacana, Angélica? É que tem mulheres que não gostam de mostrar o braço Aham E tu usa ele no verão direto Porque ele não é cliente Exatamente Porque ele não dá E aqui tem uma regatinha Vem junto É adaptado Amei Aqui, ó, adaptado E que cores que tem esse macacão? Só vem Preto Só preto E é o que a gente precisa do preto É, na verdade é o que mais pedem, né? Não, eu adorei O macacão é uma peça extremamente usável Que tu bota com salto Tu bota com tênis Como a Angélica colocou Que eu adorei também Sim, tu gostou Adorei, né? Eu adoro a maneira como tu te produz Obrigada Porque eu acho que a Angélica, assim, ela sabe carregar E falar em saber carregar Apaixonem-se de cara por esse conjunto Como eu me apaixonei Não Ele é quentador Não é um conjunto São peças separadas Ele é insetim, gente Isso aqui, agora, pra festas de final de ano É perfeito Perfeito E as peças separadas a gente usa direto Com tudo E a tentação, né? Tu não consegue levar Pra ele separar Claro que não consegue Chega lá, tem que levar calça junto, né? Não, tem que ser muito... Não, porque... Insensível Insensível Como nós somos de montar conjuntos Isso Olha aqui Perfeito Perfeito, não é? E, claro, que pra aquela que quer colocar um kimono Olhem que legal esse aqui em tule, gente O tule vai estar super em alta no verão Não teve um desfile que se viu de verão lá fora Que não tivesse o tule Não é? O tule é um baita quebra galho, não é, Angélica? Sim, esse é um tule com elastro, né? Não, e olha que bárbaro Isso aqui tu coloca com jeans, uma blusa preta por baixo Não precisa ficar Não, e agora também usando com shortinho Ai, eu adoro Eu acho que isso aqui é um quebra galho Sim E quem não tem, tem que ter, gente Escutem o que eu tô dizendo Isso aqui é uma das peças, assim, obrigatórias do guarda-roupa Muda todo o look, né, Carmen? Continuando aqui Vamos pra essa cachecar em lurex no prata Tem outra cor? Uma outra também Ah, eu acho que ela veio em preto, perdão Bárbara Esse tegote favorece, ele alonga Ele deixa o colo muito mais bonito Tua manguinha tá uma graça E também, gente, são peças Hoje o brilho é totalmente liberado pro dia Então tu usa isso aqui com uma bermudinha de jeans Com uma saia longa de jeans Que também tá super em alta Com uma calça jeans Que o casarão tem as melhores, não é? Nossa, muitas opções E também pode usar com essa saia chiquetésima aqui Diferenciada, né? Não, olha que saia chique Ela tem essas pregas Que fica muito bonita Essa aqui já tá pronta, assim, pra gente ir numa formatura Sim, Carmen Numa janta Adorei Bom, vamos pegar ela aqui, ó Pra gente jogar com um outro brilho Esse brilho cromado também tá super em alta, gente Tanto na roupa, quanto nos acessórios É aquele cromado mesmo, não é? Ele fica bem prateadão Impacto Eu adoro Eu adoro E também é uma sugestão pra usar com jeans Com uma calça, com essa saia Bom, gente, dá pra fazer mil combinações Isso Ai, nossa, demais Demais Adorei Adorei também A gente aqui faz mil combinações, né, Lélica? Sempre tudo começando Gente, olhem essa calça aqui Que bárbara Eu adorei que essa arara tá toda em pink e preto Porque a gente ama um pink e um preto Vou mostrar pra vocês essa t-shirt aqui, ó Em paetês Que também eu acho que é um tem que ter Porque tu coloca aquelas mulheres assim, ó Que ainda não arriscaram o brilho de dia Compre uma t-shirt em paetê e coloca com uma calça jeans Sim, ela faz um truque molhado, assim É como fica interessante, né? Fica, é decote ver, bem bacana Adorei E essa calça, sem comentários Já tem a proposta, essa aqui tem preta e tem a do astileite também E ela veste bárbara do astileite Do astileite é linda também, né? Linda do astileite Que é uma cor também muito forte agora pra verão Exato Bom, quando a gente precisa daquele basiquinho, preto Quer que tenha, assim, um brilho sutil Esse paetê fosco É Faz a... Com certeza As honras, né? É um defectível aquele, né? Não, esse aqui tudo é sempre, não é? Sempre E pra aquela, gente, que quer marcar a cintura Vou dar uma dica pra vocês Existem umas faixas que a gente até manda fazer Tu pode mandar fazer em xantú Umas faixas coloridas Tu imagina tu colocando a faixa verde bandeira aqui Nossa, fica lindo Até essas... Vermelha Inclusive agora pode usar até as flores Nossa, fica lindo demais Você já imaginou que lindo, né, Jélica? Daí fica Eu adoro essa proposta Bom, aqui nós já tínhamos visto essa calça Mas eu vou mostrar de novo Porque ela merece Que é uma calça de cetim Com elástico, ó Olha que linda Muito linda Muito linda A gente pode fazer isto aqui Que fica lindo E ainda colocar o... A gente pode fazer isto aqui Que fica lindo Nossa, meu Deus Muito lindo Meu Deus, né, Jélica? Mas Uma coisa, assim, que ganhou o meu coração Um conjunto que ganhou o meu coração É esse aqui, ó, Júlia Ai, por que será, né? Monocromática, né? Adivinha por quê? Claro Claro Coloca aqui uma sandália Altíssima Metalizada Isso Tu vai a uma festa Coloca aqui um tênis Tu vai trabalhar Tá barba, né? E todo mundo sabe A gente já falou por aqui Quem nos segue no Instagram Sabe Quem segue também O Casarão da Moda Sabe que as bermudas Vão estar com tudo Agora no próximo verão E o conjunto, então Nem se fala Angélica Apaixonada por qualquer um Ai, nos deixa muito feliz Estou contemplada Adorei Adorei O Casarão da Moda O Casarão da Moda Porque o Casarão da Moda É assim, gente Eles têm peças Para todos os estilos Eu desafio vocês A irem no Casarão da Moda E não encontrar Alguma coisa No seu estilo Assino embaixo Muita coisa Muita coisa Muita coisa E as meninas Ensinam isso E eu adoro esse diferencial E a loja está florida De novidades Cheio de coisa linda Nossa E eu sei assim Angélica Que chegaram também Uma outra tendência Muito grande Mas como Eu sempre espio O Instagram Do Casarão da Moda Chegaram bolsas artesanais Lindas Incríveis Lindas E também vão estar Super em alta E para quem viaja É bárbaro Porque tu dobra Elas não fazem muito Voluntar mais Não fazem É incrível Pode levar 3, 4 Vai combinar Que é o luxo Casarão da Moda Está esperando por vocês Ali na Bordini Esquina com a Cristóvão Colombo Com estacionamento Uma loja enorme Com um Assim Um mix de peças Incrível E em canoas Na Matias Velho Também com estacionamento E se você não puder Ir até as lojas É só assistir As lives Das meninas Que vão de terça A sexta Olha o horário De terça Feira E da sexta Às 15 horas E na quarta E na quinta Às 18 horas Mas se você não puder Assistir nesse horário Estiver no trabalho Estiver no supermercado Não tem problema Porque as lives Ficam gravadas E lá vocês podem Falar diretamente Com as meninas E aí E aí E aí